Eu fui o rei do baralho, vivi de má intenção Toca carne, beber cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de prevenção No cinto um revólver, espirro, muita bala e um facão Já bebi uma cachaça misturada com limão Puxava o chachaça pros olhos e misturava o cabão Roubava uma carta ou duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feita a tapeação Um parceiro, outro via, já me chamava deição De bravo eu virava mesa, me chamavam de ladrão Outros magados gritavam, terminam a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanheceu o dia, já não me restava o gostão Chegava em casa com sono, já tava outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, para uma apresentação E me levou numa igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a horta sacrada, e a santa comunhão Daquele dia pra cá, tem um Deus no coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Música Música Música